Fala rapaziada, começando mais um vídeo top no canal. E é isso aí rapaziada, estamos já na Avenida Europa, semana passada não deu, tava muita chuva, hoje acho que abriu o solzinho, já parou, mas enfim, tá um tempinho da hora, metinha de 4 mil likes. Quatro mil likes, conto com vocês pra deixar aquele likezinho da hora. Enquanto a gente tá gravando esse vídeo, lá no sorteio do Jetta, faltam apenas 13 patrocinadores pra iniciar, são mil reais, parcelado em até 12 vezes e você ainda ganha 50 mil seguidores, rapaziada. Se você quer mais credibilidade, quer vender alguma coisa, enfim, quer dar aquela bombada no seu Instagram, chama a gente lá que tem pouca vaga sobrando, bora pra Avenida Europa ver os oceleiros, tamo junto, é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu me assistei, eu tava fazendo um story aqui no Instagram, inclusive sabe que a gente lá no Instagram do Brasil? Eu tava estudando, na hora que ele acelerou, sabe você daquela travada? A câmera até mexe assim. Eu tava de boa, do nada, eu mostro ele aí. Animal, velho, mostra. O que é isso? O que é isso? Que papo é esse, Willis? Alguém me explica. O japonês de Saveiro. Não pode, velho. O japonês tem que estar de Honda ou Toyopa. Meu Deus do céu, esses caras não entendem. Não, nada a ver, irmão. Que carro é esse branco? O último? É uma Cerati, não é? É uma Cayenne, não é? Não é aquelas portas de Cayenne? Chamo Sus. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Vamos lá! Amanda May tomorrow. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, isso lá! Rapaziada, eu não sei que eu quero esse carro antigo aqui, mas eu quero saber, vai lá embaixo e comenta, você prefere a nova escola, tipo o Porsche GT3 RS ali, ou um carro mais antigo, classicão? Qual é o seu estilo, mano? Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Opa, pausa pra foto? Olha a foto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, 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 vai da negra. Vai, 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 vai da negra. Vai, 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 vai. Eita porra, o tamanho da bike do cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi bom o vídeo, hein, mano? Foi top, hoje foi animal Então o que acontece, está tendo um encontro Beneficiente na Aldeias Garage Era pra gente ter ido lá de manhã Acabamos, eu acordei atrasado O Gustavo chegou no horário, mas eu acordei atrasado E Viemos gravar primeiro na Avenida Europa Então amanhã vai ter um vídeo de outras aceleradas Outros carros turbos Outros carros animais acelerando Mas aí é mais Daily Vlog Então, metinha de like Com certeza foi concluída Mais um dia top na Avenida Europa Tamo junto Um beijo dos Tetras e é nóis